Fieis acertam os últimos detalhes para a procissão em homenagem à Nossa Senhora da Paz, marcada para amanhã no Rio. A reportagem é da Fernanda Grael. O altar está enfeitado, preparado para a festa que acontece amanhã. A tradicional procissão sai pelas ruas de Ipanema, na zona sul do Rio. Os fiéis vestem branco e soltam balões. Esta celebração foi criada para atender a um pedido do Papa Bento XV, durante a Primeira Guerra Mundial. É o aniversário de Nossa Senhora da Paz, comemorado na segunda-feira, dia 9 de julho. E com uma padroeira com este nome, os devotos desta igreja se reúnem para também pedir paz, para o Brasil e para o mundo. A oração tem um poder muito especial. Nossa Senhora pede de nós que a gente ore pelo mundo, pelos doentes, pelos necessitados, pelas pessoas que sofrem. A paz é sempre tão necessária, onde há paz, há também entendimento, fraternidade, amor. É isso que nós buscamos, celebramos e pedimos a Deus. Este ano haverá um pedido especial pelos meninos presos na caverna da Tailândia. Padre Jorjão, pároco da igreja, comanda a festa e as orações. O que nós fizemos, fizemos, particularmente aquelas crianças que estão naquela gruta, naquela caverna, e por todas as crianças que estão nas cavernas da violência, da submetrição, vítimas da injustiça, que é tão triste no nosso país, né?